O ministro da saúde, Alexandre Padilha, deverá fazer nova visita ao hospital Conceição nesta quarta-feira em Porto Alegre. Padilha vai conferir as medidas adotadas pelo grupo hospitalar para conter as superbactérias. O processo de desinfecção do primeiro setor foi concluído hoje. A limpeza começou no fim de semana e agora é necessário o resultado de testes para a liberação da área. Concluída essa etapa, o segundo setor vai passar pelo mesmo procedimento. No total, quatro áreas precisam ser desinfectadas. A expectativa é de que o trabalho demore entre 20 e 40 dias. Após a liberação, então, essas 48 horas iniciais que a gente aguarda para a limpeza, a gente espera esse resultado. Se esse resultado dá negativo, os pacientes da área 2 vêm para a área 1 e a gente começa novamente o processo de limpeza terminal na área 2. Para abrigar os pacientes de emergência, 15 leitos de apoio foram criados em diferentes hospitais, 10 deles aqui em Canoas, no Hospital Universitário, considerado referência em desinfecção. Na ala destinada aos pacientes encaminhados pelo Hospital Conceição, rigorosas normas de segurança foram colocadas em prática. O tratamento era antes direcionado aos internos, que passaram mais de dois dias no Conceição. Agora os cuidados se estenderam a todos os pacientes, após ser confirmada a presença das superbactérias no Estado. Quando a gente entra na sala, mais chance de alguém quebrar a técnica da higienização das mãos antes e depois de tocar no doente, usar a luva e tirar a luva antes de sair tocando nos ambientes. Então, quanto menos visita, melhor, quanto menos profissionais entram no box de UTI, melhor. A gente restringe as pessoas essenciais que deem um bom atendimento, que não restrinja o cuidado do paciente, mas que não exagere a chance de contaminação do ambiente e das pessoas. A KBC e a NDM, que pela primeira vez foi encontrada no Brasil, são chamadas superbactérias por resistirem a antibióticos. Em alguns casos, elas podem até ser fatais. É difícil nós termos uma capacidade de erradicá-la. Nós podemos controlá-la, mas tirá-la em definitivo da instituição, isso ninguém conseguiu no mundo até hoje, até onde nós sabemos. E o que se conseguiu foi exatamente isso, controlar num nível mínimo, mas não eliminar totalmente. A guerra no trânsito, para diminuir as tragédias que se repetem nas vias urbanas e nas estradas, como neste último fim de semana, com 35 pessoas que perderam a vida, o exemplo vem de Sapiranga. Os alunos de escolas municipais participam de um projeto de educação que conta, inclusive, com mini fuscas nas aulas. E os acidentes no município já reduziram 20%. Rian participa pela segunda vez das aulas de educação para o trânsito e já aprendeu como se comportar nas ruas. Quem cuidar do trânsito, para não fechar e nem bater, quem cuidar, assinar ele. Bruno já está ensinando. Ele falou, pai, ele não pode passar de 60, não pode passar de 100. E daí ele falou assim, tá bom, eu sei. O projeto está sendo aplicado a 15 mil crianças de primeira a quinta série da rede municipal de Sapiranga. No teatro, dois servidores da guarda municipal ensinam de forma divertida quais as regras dentro de um veículo. A gente percebe que eles ficam entusiasmados e começam a cobrar as atitudes corretas dos pais. E isso para nós é muito importante, que a gente acredita que trabalhando com as crianças, a gente consegue contagiar os adultos. Um dos momentos mais importantes da aula é quando os mini fuscas entram em ação. Sentados ao lado do instrutor, os estudantes aprendem no circuito quais as formas corretas de sinalização e como agir no trânsito. Os dois veículos réplicas de fuscas têm todos os componentes de um carro normal. E ao rodar na pista sinalizada, vem dando resultados na rua. Em um ano, o número de acidentes na cidade caiu 20%. A ideia é, nessa parte lúdica, fazer com que eles entendam, brincando, toda a parte de sinalização, até os próprios erros que eles cometem junto com os pais, o pai passa no sinal vermelho, o pai não usa o cinto de segurança, a mãe falta com detalhezinho, falando no celular. Então, essa é a ideia de que eles nos ajudem, cobrem junto aos pais, para a gente tentar diminuir essa quantidade de acidentes. A boa notícia é parte de iniciativas de crianças como Manuela, de 8 anos, e Cléverson, de 11. Os dois guardinhas municipais já dão lições importantes. Não podemos atravessar correndo, fora da faixa de segurança, tem que ser na faixa mesmo. Quando ele está dirigindo, o telefone dele toca, ele vai atender sim. Ele diz, não, não, a gente espera parar o carro. Ou o sinal está atrasado, o sinal está vermelho, ele quer passar, não passa. E você também quer ser um guarda municipal no futuro? Eu quero. Eu acho muito legal ser guarda municipal. É de pequeno que se aprende. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí